Você acompanha agora o Jornal da Rede Alespe. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 14 de junho de 2021, hoje é segunda-feira. Uma boa semana a você, eu sou o Guga Mendonça. Vamos conferir muitas informações que o Jornal da Rede Alespe traz para você. E hoje vamos falar sobre o que aprendemos com o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, o TDAH, no período da pandemia. Vamos falar também sobre mais um seminário do Instituto do Legislativo Paulista, o ILP, com os temas a Lei Geral de Proteção de Dados e Direito à Saúde na Pandemia. Outro assunto muito importante que vamos abordar é sobre uma parceria inédita entre a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, e a Fundação Amazônia Sustentável, a FAZ, que atua no Amazonas em apoio às populações sibeirinhas e indígenas. O Jornal da Rede Alespe começa agora. Jornal da Rede Alespe. E começando o Jornal desta segunda-feira, nós vamos falar agora com o repórter Sérgio Everton, que traz os assuntos mais importantes aqui do Parlamento Paulista. Muito bom dia, Sérgio. Quais as informações que você traz para nós aí nesta segunda-feira? Seja bem-vindo ao nosso jornal. Você que sempre está informado aí com as notícias do Legislativo Paulista. Tudo bem? Vaguga, bom dia para você, bom dia aos nossos telespectadores e ouvintes da nossa rede Alespe. Hoje aqui uma manhã, já hoje de sol, o que não teve inclusive na sexta-feira, estava o tempo nublado na sexta, mas hoje segunda-feira, de frente aqui para a Avenida Paulista, está sol, mas está frio, está friozinho, mas o sol ele adeniza um pouco o frio. Eu abro a minha entrada sempre falando disso aqui. Nada de previsão, não faço previsão de tempo, nem nada não. Mês de junho, né? É o frio chegando, né? É, mas com o solzinho dá uma amenizada, né? Com esse sol, pelo menos, não fica aquele frio que dói aqui, que você sente, não. Nada disso. O sol, ele dá uma amenizada. Isso é muito bom, né? Mas seguinte, graças a Deus tudo bem, uma boa semana começando aí segunda-feira para todos nós. Tenho certeza que vai ser cada vez mais uma semana melhor do que a outra, né, Viga? Com certeza, né? Tudo de bom para nós. Temos notícias boas no estado de São Paulo com antecipação da vacinação também, né? Pois é. É um sentimento de esperança, né, Sérgio? Mas sem dúvida nenhuma. Uma esperança que vem com ela, com a vacina. A única maneira de realmente você estar protegido, né, é a vacina. Não tem outro jeito. E, claro, até chegar nela, continuar tomando os cuidados aí, usando máscara sempre, álcool gel, lavando as mãos, né, com sabão e água sempre aí, se não tiver, use o álcool gel e se protegendo. Importantíssima a questão da máscara, né? Você usar a máscara é uma proteção muito grande, né? Até ser vacinado. E, com certeza, né, essa notícia que o nosso governador deu agora aí, dessa antecipação, né, vai adiantar muito, vai melhorar muito, né, para a população aqui do estado de São Paulo. Tenho certeza disso. Bom, vou falar aqui do meu trabalho, né? Claro, a gente está aqui também para falar sempre do plenário aqui, né, na nossa Casa de Leis. A gente sabe que, com o plenário virtual, né, nem sempre está tendo aí, né, a sessão extraordinária, né? Porque, na realidade, a gente tem a sessão ordinária. Mas a sessão ordinária não está acontecendo porque a gente não está no presencial, está em ambiente virtual. Então, passa a ser sessões extraordinárias. E, na sexta-feira, né, não tivemos a sessão extraordinária. Mas tivemos o tribuna virtual, que é, como eu digo sempre aqui, mais ou menos parecido, né, com o pequeno e o grande expediente da nossa sessão ordinária que a gente tem diária, quando está presencial, né, que é feita, realizada de segunda a sexta-feira. E, no tribuna virtual, nós tivemos aí a presença da deputada Janaína Pascoal, né, só lembrando que, também, no tribuna, os deputados têm o tempo aí de 10 minutos para falar, né, sobre o assunto, o que quiser, é claro. E a deputada Janaína Pascoal veio ao tribuna virtual, né, na sexta-feira e comentou sobre as visitas que ela tem feito aí, viu, Guga, as cidades do interior paulista. E ela percebeu, né, que a situação da pandemia, como todo mundo está vendo aí, a gente tem acompanhado, tem se agravado, né, infelizmente, né. Ela disse que é visível aí que os números, né, estão aumentando, a gente vê, né, inclusive o que aconteceu aí, semana passada, lá em Campos do Jordão, um absurdo, né, toda aquela aglomeração, né, parecia que não tinha nada, que não tinha vírus, que não tinha coronavírus, que não tinha covid, impressionante, né, e praticamente todo mundo sem proteção, sem máscara, é um absurdo. A gente viu nas imagens dos noticiários da televisão, né, então as pessoas precisam colaborar também, né, o ser humano precisa, o povo precisa colaborar, né, não adianta só criticar, né, falar, ah, porque é isso, aquilo, o governo, mas as pessoas precisam ajudar, né, precisam ter consciência dessa questão que a gente está vivendo aí todos os dias. E ela disse que é visível aí demais, né, o aumento, né, dessa pandemia, dessa situação que a gente está vivendo, as pessoas se contaminando, né, e muitas vezes morrendo por causa desse vírus. Os números de internados, né, de pessoas acabam aí se agravando, ela disse, né. Ela também considera que é necessário mudar a política de enfrentamento dessa pandemia. Ela disse que tratar o paciente tão logo que os sintomas aí se manifestem, né, mas não é só isso, não. Segundo ela, ela entende que é necessário também repensar a estratégia da vacina, né, da vacinação. É fato também isso, ela tem, ela comentou bastante isso no programa Tribuna Virtual, né, ela considera que reservar aí, viu, Guga, doses de vacinas para a segunda dose não é uma boa tática, segundo ela, com palavras dela, né, ela disse que na medida em que as vacinas já têm aí uma eficácia na primeira dose, ela acha que deve se vacinar com primeira dose o maior número de pessoas possível. Então, esses comentários todos aí, né, da deputada Janaína Pascoal, aconteceu no Tribuna Virtual desta sexta-feira passada, né. Por enquanto, Guga, é isso que eu tenho para falar, tá, qualquer coisa me chama de volta aqui para entrar de novo, eu tenho outros assuntos para comentar aqui, para falar, tá bom? Legal, Sérgio, você volta aí durante o jornal com mais informações, até já. Tá bom, ok, bom jornal aí, um abraço. E a cidade de São Paulo inicia nesta segunda-feira a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com 58 e 59 anos. É obrigatório apresentar o comprovante de residência na capital. Toda a rede de postos estará em operação para vacinação. As 468 unidades básicas de saúde, as UBSs, megapostos com acesso a pedestres, postos que funcionam exclusivamente em sistema DevTru e a rede de farmácias parceiras. A vacina também está disponível nas AMAS e UBSs integradas, unidades do Serviço de Atenção Especializadas, a SAI e nos Centros de Saúde. E o Brasil registrou 1.118 mortes por Covid nas últimas 24 horas, totalizando neste domingo 487.476 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 1.997. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 8% e indica aí tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. É o 25º dia seguido de estabilidade na comparação com duas semanas atrás. Isso significa que o ritmo atual das mortes por Covid tem se assemelhado mais a um platô do que uma queda ou aumento da curva. E isso em patamar bastante elevado. É importante ressaltar isso. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia do coronavírus no Brasil, que foram consolidados ontem às 20 horas. O balanço é feito a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. E os recursos hídricos do Estado de São Paulo e luta contra a pandemia foram assuntos tratados no último tribuna virtual. Vamos conferir na reportagem. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, falou de Covid, vacinação e recursos hídricos. Em sua primeira intervenção, a parlamentar destacou a importância de tratar dos pacientes acometidos por Covid. Tão logo apareçam os primeiros sintomas. A deputada falou também sobre a necessidade de rever as estratégias de vacinação. É visível que os números estão aumentando. Os números de internados, os números de pessoas que acabam agravando. Então, alguma mudança precisa ser feita. Eu tenho insistido na tecla de que não podemos deixar para tratar as pessoas quando o quadro está grave. Não podemos trabalhar apenas com a ideia de intubação como resposta. Por óbvio, há casos em que será necessário intubar. Mas nós não podemos trabalhar com a intubação como resposta, até porque sabemos que 80% dos intubados vêm a óbito. Na segunda intervenção, a deputada Janaína Pascoal destacou a necessidade de potencializar as cidades com maior oferta de recursos hídricos. Principalmente nos municípios onde há águas com propriedades terapêuticas, para que seja incentivado o turismo de saúde. Tenho achado essas cidades todas muito abandonadas, muito abandonadas. E gostaria de propor para os colegas deputados, para os prefeitos dessas cidades, para os munícipes, uma força tarefa, vamos dizer assim, de como é que nós poderíamos potencializar estas cidades importantes no estado de São Paulo, no Brasil também, não é só São Paulo que tem esse diferencial, mas essas cidades importantes, no nosso estado em especial, por suas águas. A deputada reiterou ainda a importância de manter o uso de máscaras e os protocolos de controle sanitário. sigam se preservando, sigam fazendo prevenção, não corroboro a nova ideia do presidente de não usar máscaras, não corroboro, peço que os vacinados, aqueles que já tiveram, sigam usando suas máscaras, sigam fazendo a distanciamento, a higienização, para que todos nós possamos voltar de maneira plena ao trabalho, ou da maneira possível ao trabalho, porque nós não temos mais condição de ficar parados. Por conta das recentes medidas restritivas do Plano São Paulo, as atividades parlamentares acontecem remotamente. O Tribuna Virtual é transmitido ao vivo, de segunda a sexta-feira, de uma às três da tarde, na programação da TV e no canal da Rede Alespe no YouTube. Você acompanhou aí tudo o que aconteceu no Tribuna Virtual da última sexta-feira. Hoje tem mais, a partir da uma da tarde, coladinho aqui com o Jornal da Rede Alespe. Dos 17 departamentos regionais de saúde, os DSR do Estado de São Paulo, 14 estão com índice de ocupação de leitos para unidade de terapia intensiva, as UTIs, para a Covid-19, acima de 80% de ocupação, segundo dados da Fundação SEAD, obtidos via Secretaria Estadual de Saúde. São Paulo antecipa calendário de vacinação contra a Covid e promete imunizar toda a população adulta até o mês de setembro. A situação é mais grave e acontece em Marília, com 95,6% de ocupação, Barretos com 95,1%, Ribeirão Preto 93,7%, Presidente Prudente 93,5% e São João da Boa Vista com 90,9%, com índices que ultrapassam a marca de 90%. Por recomendação do Centro de Contingência, municípios com mais de 90% de taxa de ocupação de leitos de UTI podem adotar mais restrições do que as atuais estabelecidas pela fase de transição do Governo do Estado. E agora vamos com a nossa primeira entrevista de hoje. Nós vamos falar sobre o que aprendemos com os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, no período de pandemia. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a médica Priscila Doce. Ela é psiquiatra com especialização em psiquiatria infantil e adolescência. Bom dia, doutora Priscila. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alespe. Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço. Doutora, vamos começar de uma forma didática, explicando para o nosso telespectador o que é a TDAH. Então, o TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? É um dos transtornos do neurodesenvolvimento, a gente chama de transtorno disruptivo. Ele é um transtorno que, basicamente, envolve aquela criança que tem sempre uma desatenção na escola ou para uma atividade, uma dificuldade de manter foco, de fazer uma sequência de ordens, por exemplo, e ela pode ter só o déficit de atenção ou só as duas coisas. A escola que, às vezes, não para nem para comer em casa, que, muitas vezes, começa uma brincadeira, vai para outra brincadeira, outra brincadeira, não consegue parar. E, muitas vezes, acaba sendo até um pouco agressiva. A gente está... ...demais, se machuca, sabe? A criança que fala assim, é criança terrível, que não para. No geral, é assim. Agora, doutor, interessante a gente abordar também um outro assunto, né? Os primeiros sinais da TDAH, você nota através da escola, os professores começam a perceber isso, ou o pediatra, na consulta de rotina, através de queixas que a família passa, você já consegue diagnosticar, como é que funciona isso? Então, no geral, quando a criança é hiperativa, ela chama mais atenção, geralmente, né? Então, é aquela criança que é muito... se movimenta demais, não fica quieta, tem, às vezes, dificuldade até para dormir, se alimentar, né? Então, é aquela criança que o pediatra, geralmente, sebe, ou que os pais mesmo já são pais que vão ficando mais cansados, ou quem é um cuidador dessa criança, né? Muitas vezes, também, na escola, né? Mas isso é conforme, assim, aquela criança que não é tão hiperativa, muitas vezes, fica só para a escola. Quando ela é mais agitada, antes é feito o diagnóstico, né? Agora, a criança que ela é desatada, é diferente, porque, geralmente, ela é vista mais na escola, porque acaba tendo uma dificuldade na aprendizagem, ou uma queda de notas, alguma coisa assim, ou aquela criança que deixa de fazer atividades, porque tem mais dificuldade de concentração, né? Então, acaba sendo mais na escola. O agitinho, geralmente, é antes, né? Antes, o que é mais quietinho, às vezes, espaço abatido, a gente diz. Agora, qual que é o limite, né? Os pais que nos assistem aí, para ter uma preocupação, você vendo o seu filho, os comportamentos no dia a dia, né? Qual que é a linha aí, do normal, para a criança que pode desenvolver algum problema de TDAH? Essa pergunta é ótima, porque, assim, a gente fala, criança saudável é a criança que tem energia, né? É a criança que brinca, é a criança que, eventualmente, se machuca, né? A gente fala que a gente precisa procurar uma ajuda, um auxílio, quando a criança extrapola o grau do que a gente chama de normal. Então, aquela criança que tem muito prejuízo na escola, prejuízo de notas, prejuízo de amizades, ou a criança que se machuca demais, ou aquela criança que não consegue, muitas vezes, socializar por conta dessa agitação excessiva, a criança acaba sendo um pouco mais agressiva, né? Então, o que a gente fala, assim, procurar ajuda quando tem prejuízos, seja do aprendizado, da socialização, ou a criança que se machuca, ou a criança que não está conseguindo acompanhar, que a gente vê que não é uma criança que tem um problema de inteligência, mas, às vezes, um problema de organização, para conseguir estudar, de foco. Então, assim, o prejuízo é o que a gente fala que é o principal. Quando tem algum prejuízo, precisa procurar ajuda. Agora, doutora, é importante também, nesse tempo de pandemia, em mais de um ano, né? As crianças em casa. Dois fatores. A senhora acha que os pais ficaram mais atentos a diagnosticar essas mudanças, essas transformações nas crianças, porque elas estão lá 24 horas por dia dentro de casa, né? Sem contato com outras crianças. E um outro fator que eu acho importante também, essa situação, ela pode agravar um quadro, um episódio aí de TDAH? Então, o que a gente vê é assim, os pais acabam reparando mais, porque ficaram mais tempo com essas crianças em casa, né? Mas, geralmente, essas crianças, quando elas já têm algum prejuízo, mesmo quando frequentavam a escola antes, a escola tende a falar a respeito, né? A gente diz que, na verdade, assim, não é que a pandemia é exatamente o que ela agravou, mas talvez ela tenha acentuado um pouco algumas questões, porque, por exemplo, a criança hiperativa, ela tem muita energia. E crianças que ficam, por exemplo, em apartamentos, ou casas pequenas, ou o dia inteiro, aula online, só brinca em celular, coisa assim, a criança não gasta, então, aquela criança acaba, assim, tendo energia demais dentro de casa. Então, sim, os pais acabam reparando mais ou notando um maior prejuízo, né? Nessa criança, alguma coisa nesse sentido, né? E, assim, o que a gente vê também são crianças com... Que, por exemplo, já tem mais dificuldade na aprendizagem, a dificuldade no foco, principalmente, em casa, tendo que ter aula online, isso é muito mais difícil, porque na escola já era difícil, e em casa, o mesmo celular que a criança vê desenho, filmes, joga, é o que a criança vai assistir a aula, muitas crianças têm dificuldade de ter esse discernimento também. Não, agora é a hora da aula. Não, agora é a hora de se divertir, né? Então, fica mais difícil. Com certeza, a pandemia, assim, não colaborou. A gente não diz exatamente que tenha sido uma causadora, algo assim, mas que ela tenha dado uma potencializada, com certeza. Agora, doutora, a gente vive uma época, né? Uma geração das telas, né? Nós temos aí as crianças com tela de celular, tablet, computador. Por um lado, a obrigação, que é a aula online, e por outro, como a senhora mesmo mencionou, a diversão, que elas usam muito a questão das telas, e por gerar também maior gestação, acho que os pais acabam sendo omissos nesse ponto, de repente, deixando as crianças no excesso de uso de celular, tablets e etc. Eu gostaria de perguntar para a senhora o que prejudica aí no desenvolvimento das crianças esse comportamento. O que mais prejudica é a socialização, né? Porque a criança que fica só nas telas, ela tem uma dificuldade maior de conseguir interagir com os outros, no sentido, assim, não tem a oportunidade. E, para a criança, a socialização é algo extremamente importante para o desenvolvimento. Então, mesmo que seja uma socialização mais restrita, seja com os pais, seja com o avô que vem a visitar, ou um irmão, mas a criança que fica muito restrita às telas, ela tem um grande prejuízo na socialização. Outras questões que nós temos é a dificuldade no próprio desenvolvimento mesmo. A gente tem crianças que têm tido um agravo maior no desenvolvimento da fala, crianças pequenas que ficam muito em tela, crianças que acabam não tendo uma visão de mundo um pouco melhor, porque tem essa dificuldade mesmo. A gente até entende que, muitas vezes, os pais não têm tanta opção. Por exemplo, mora num apartamento pequeno, não pode descer com a criança, não tem espaço em casa, não tem tanta opção. Mas a gente precisa criar. Que sejam brincadeiras inventadas em casa. A gente vê várias opções, sugestões, por exemplo, na internet, mas que não fique só nas telas. A gente tem um tanto de tela diário que a gente pode permitir conforme cada idade, mas a gente pede para não extrapolar isso, porque a criança tem, sim, um prejuízo e isso pode afetar também o sono da criança pelo excesso de estímulos que a criança sofre. Isso pode atrapalhar a concentração da criança pelo mesmo motivo, né? E também o que a gente diz assim, a gente sabe que criança que fica o dia todo na tela, é muito difícil ela conseguir ter uma supervisão adequada dos pais, né? Então, a criança, ela acaba sendo exposta a conteúdos que não são adequados para a idade. Então, assim, tem que ter o momentinho dela lá na tela, beleza. Só que precisa muito da supervisão dos pais em tudo que a criança for ver. E a gente sabe que quanto mais tempo fica, mais difícil é, né? Então, a gente tem essa questão também, né? Da criança ser exposta a esses conteúdos inadequados. Agora, doutora, vocês já chegaram numa fórmula ideal? Qual que é o período que os pais devem liberar essas telas para os filhos? Como deve ser o balanceamento, né? Para que não cause aí transtornos maiores? Então, a gente tem uma diferenciação conforme a idade, né? No geral, abaixo dos dois anos, a gente recomenda que a criança não tenha acesso a telas, né? Mas, acima dos dois anos, a gente vai um pouco conforme a idade. Mas, assim, o que é o ideal realmente? Que a criança tenha a tela, mas não tenha prejuízos nas outras áreas. Então, na socialização, no momento de, por exemplo, fazer a refeição, fazer sem a tela, fazer em companhia dos pais, que aquela quantidade de tela não esteja atrapalhando o comportamento dessa criança, tendo alguma alteração. Porque tem crianças que, por exemplo, ficam jogando aqui os jogos mais violentos por várias horas e a criança fica, assim, mais agressiva, mais irritada, mais brava, né? Então, a gente precisa ver conforme a criança também se adapta. Porque, assim, nós temos, por exemplo, a partir de dois anos, uma hora de tela por dia, né? Só que, assim, tudo depende da criança também. Se a criança tem a condição de ficar, por exemplo, uma hora na tela, se a criança tem a supervisão, se a criança tem outras atividades que não sejam a tela, né? A gente sempre preconiza o brincar mais do que ver a tela, sabe? Então, assim, se puder pular amarelinha, pular corda, correr, andar de bicicleta, jogar jogos mesmo educativos, quebra-cabeças, blocos, o que seja, a gente sempre preconiza mais do que as telas. A tela deixando como, assim, uma última opção realmente de diversão. Agora, doutora, é voltando, né, o assunto principal que é a TDAH, né? Na sua visão, na sua análise, na sua experiência do dia a dia, nossas escolas já estão preparadas para lidar com esse transtorno, muda de escola para escola, existe um abismo entre a rede pública e a rede particular? Qual que é o cenário que a senhora observa hoje? Olha, eu observo que existem escolas e escolas, sabe? O que eu vejo é que está muito melhor do que antigamente. Que antigamente, o aluno era só tido como um aluno mal educado, um aluno que não acatava ordens, um aluno que... Ou um aluno preguiçoso por não ter concentração. Hoje em dia, as escolas estão um pouco mais atentas, né? Consegue ver, olha, esse aluno aqui, se a atividade é oral, ele vai muito bem. Se a atividade for de leitura, ele não vai. Será que essa criança não tem alguma questão na aprendizagem, né? Que é muito comum no TDAH, esse aluno aqui, ele não consegue ficar quieto, mas se senta ali lá na frente, longe dos distratores, mais ali na atenção da professora, ele consegue fazer uma atividade. Então, assim, a gente vê que independente de ser particular ou ser pública, a gente tem algumas... Assim, exatamente isso, escolas e escolas, né? A gente dá algumas recomendações de adaptação para as escolas, por exemplo, um aluno, quando tem uma dificuldade maior da leitura de textos longos, a gente pede para o aluno ter um enunciado menor ou até ter alguém que leia o enunciado para o aluno quando ele tem mais facilidade na oralidade, ou um tempo maior, por exemplo, de prova, né? Algumas adaptações nesse sentido a gente solicita e algumas escolas acatam, sim, mas outras escolas não concordam. Então, aí a gente tem essa maior dificuldade. O que a gente orienta é que os pais, se possível, busquem uma escola que acolha essa criança, né? Que consiga dar o suporte que essa criança precisa. Muitas vezes, com simples mudanças de comportamento, por exemplo, a criança que sentava lá no fundo da escola, da sala, né? Passar a sentar na primeira, segunda carteira, já é uma mudança, assim, de 100% quase para a criança, né? Ou uma criança que tem muita dificuldade na leitura de enunciados muito grandes, se tiver alguém que leia a prova para ela, simplesmente numa sala separada, não alguém que dê dicas nem nada, mas que somente faça uma leitura do enunciado, às vezes muda tudo para a criança, porque a criança sabe a matéria, mas a criança tem dificuldade na leitura de textos longos. Então, assim, a gente diz que quanto mais bem adaptada a escola, melhor a opção para essa criança. Mas isso vai ter que ser assim, os pais fazerem essa busca para ver exatamente como que a escola trabalha, essa questão da criança que tem uma necessidade especial, digamos assim, né? Doutora, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alespe desta segunda-feira, até uma próxima oportunidade aí da gente esclarecer mais sobre o assunto. Eu que agradeço muito a oportunidade, fico à disposição. Conversei aqui com a doutora Priscila Doce, psiquiatra com especialização em psiquiatria infantil. Falamos aí da TDAH, principalmente aí nos tempos de pandemia, as crianças aí com aulas virtuais. E o Comitê de Combate à Pandemia do Governo do Estado, a Polícia e o PROCON, junto com a Vigilância Sanitária, flagraram duas baladas clandestinas na madrugada de sábado na capital paulista. Fiscais fecharam uma festa em um local chamado Impérios Longe Bar, na região do Parque do Carmo, na Zona Leste. Quando a polícia chegou, o público já tinha fugido e os agentes arrombaram duas portas para entrar. Segundo o comitê, as pessoas foram informadas da chegada da Força-Tarefa e o local tinha acabado de fechar. A segunda festa clandestina foi na Avenida Itaquera, também na Zona Leste. A polícia civil flagou mais de 260 pessoas aglomeradas nesse lugar conhecido como New Lounge. O lugar tinha pouca ventilação e as pessoas fumavam narguilê e consumiam álcool. A maioria do público não usava máscara. Os três responsáveis pelo estabelecimento foram levados para a delegacia e autuados por infração de medida sanitária. Foram apreendidos notebooks, máquinas de cartão, comprovantes de pagamento e todo o equipamento de som do local. A fase de transição do Plano São Paulo não permite festas e eventos. O toque de recolher continua das 21h às 5h da manhã. E mais de 54,6 milhões de pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid no Brasil. Os dados do Consórcio de Veículos de Imprensa, divulgado às 20h desse domingo, apontam 54,607,404 pessoas. 404 primeiras doses aplicadas, o que corresponde a 25,79% da população. Já a segunda dose foi aplicada em 23,659,355, o que corresponde a 11,17% da população. No total, somado à primeira e à segunda dose, 78,266,759 doses de vacina foram aplicadas. E vamos falar agora sobre mais um seminário do Instituto do Legislativo Paulista, o ELP, com temas a Lei Geral de Proteção de Dados e o Direito à Saúde na Pandemia. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado Luiz Roberto Carbone. Ele é professor universitário e organizador do seminário. Muito bom dia, doutor Luiz Roberto. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Quero agradecer aí por ter aceito o nosso convite para divulgar cursos aí tão importantes promovidos pelo Instituto do Legislativo Paulista. Bom dia, Guga. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na TV Alespe, de falar de um tema tão importante e tão interessante na época que nós vivemos. Estava aqui aguardando para entrar e vendo você dando notícias sobre o combate à Covid-19. Então, o curso que nós temos aqui a oferecer, ele vem de encontro ao que estamos vivenciando no momento no nosso país e no mundo. Então, é muito interessante a gente explicar sobre esse seminário. Dois assuntos aí que são muito discutidos na atualidade. A Lei Geral de Proteção de Dados e o Direito à Saúde na Pandemia. Explica um pouquinho para o nosso telespectador como é que vai funcionar esse seminário. É muito importante a gente esclarecer aí de forma didática, viu, doutor? Vamos lá. Como você disse, são dois temas muito importantes e correlatos. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei nova, inspirada na lei europeia, que está em vigor. Agora, em agosto, entram as sanções administrativas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, é uma adequação que todo mundo precisa fazer. Todo mundo que trabalha com dados precisa estar adequado a essa nova legislação. E o tema correlato que nós vamos tratar junto é o direito à saúde, né? Então, como é que fica? Como é que deve ser tratado os dados na questão da saúde, da prestação desse serviço à saúde? Então, isso interessa desde hospitais públicos, hospitais particulares, clínicas médicas, clínicas dentárias. Enfim, todo profissional da saúde precisa estar adequado. E a gente traz um adicional maior aqui, essa questão pandêmica, porque o direito digital, ele sofreu um boom, vamos assim dizer, ele ficou em evidência durante a pandemia, porque nós aceleramos em 10 anos as questões tecnológicas do nosso dia a dia. E é um equívoco achar que a tecnologia não está associada também à prestação do direito à saúde. Nós temos a questão da telemedicina, que veio acelerada por conta do combate à Covid-19. Nós temos a questão de dados sensíveis, como a positivação do teste para a Covid. Então, são questões que precisam ser abordadas e o seminário tem essa intenção de tratar esses assuntos. Não só o direito digital na questão da Lei Geral de Proteção de Dados, mas associado à prestação desse direito fundamental social, que é a saúde pública. Agora, doutor, é importante a gente explicar também quais as entidades que estão envolvidas aí no apoio a este evento e também qual que é a programação, quais são as palestras. É importante a gente explicar aí de forma detalhada como vai funcionar esse seminário. Vamos lá. A gente precisa aqui fazer um agradecimento enorme ao Instituto Legislativo da Assembleia Legislativa de São Paulo, que está promovendo este evento. Há também a Unisa, a Universidade Santo Amaro, que está em parceria aqui conosco, dando apoio institucional a este evento. E eu preciso agradecer à conferencista, que é a professora Lara Rocha Garcia, que é especialista em direito digital e direito à saúde. Então, ela tem muito a contribuir aqui conosco. É preciso dizer que esse curso, esse seminário, melhor dizendo, ele é gratuito. Ele está disponível à sua inscrição no site do Instituto Legislativo. Nós temos vagas ainda, mas eu recomendo que aqueles que tenham interesse façam a inscrição o quanto antes. E a quem se destina? É importante a gente dizer qual é o público-alvo. Nós temos aqui um público-alvo geral, mas eu diria que interessa especialmente aos profissionais de direito, aos profissionais de educação, inclusive estudantes. E nessa questão de estudantes, temos a emissão do certificado, que é muito importante para aquele que está construindo a vida acadêmica, seja na área do direito ou seja na área da saúde, há aqui a emissão do certificado. Agora, doutor, vamos fazer o convite para o nosso espectador. Dia 29 do 6 de 2021, às 17 horas, o total é 200 vagas. O senhor explicou que é um curso gratuito. Então, é importante a gente ressaltar essas informações e também os colaboradores. Eu tenho aqui o Silvio Gabriel Serrano Nunes, o Jorge Alessandro Tomelin, o Silvio, o Silvio já citei, Lara Rocha Garcia e Luiz Roberto Carboni Souza, que é o senhor. Vocês vão fazer um debate neste dia, né? Exatamente, o Silvio é co-organizador junto comigo, o professor Tomelin, eu e o Silvio seremos debatedores, ou seja, nós vamos levantar a bola para que a professora Lara, que é a conferencista, possa marcar o gol ou cortar na rede, tirando todas as dúvidas e explanando aqui o tema que é tão importante. Então, é um grupo de peso, eu diria que eu sou o menor de todos eles e tenho uma honra tremenda de estar ao lado do professor Tomelin, do professor Silvio, do professor Alara. É um evento imperdível. Eu diria que todos aqueles que têm um interesse em respeito à proteção de dados e saúde deveriam separar o dia 29, às 17 horas, para esse seminário. Ele está sendo preparado com muito carinho e eu acho que vale a pena. Agora, em relação ao tema aí do seminário, que é importante também a gente ressaltar, como é que o senhor vê o cenário aí de adequação à lei geral de proteção de dados? Eu gostaria que o senhor chegasse nessa analogia, exatamente no tema na saúde e também no direito à saúde em tempos de pandemia. Eu gostaria de saber a sua análise em relação a isso. Eu vou tentar ser rápido, porque eu sei que o nosso tempo aqui é curto, mas algumas certezas essa pandemia trouxe. E eu diria que a principal delas em relação à saúde é que o SUS é fundamental. A Constituição trouxe um direito fundamental à saúde, organizado no artigo 196 e seguintes da Constituição, no sistema universal de acesso igualitário, que é o sistema único de saúde, que ele não pode ser desmontado, ele precisa ser reforçado. Fazendo um paralelo com a lei geral de proteção de dados, você me pergunta como é que está essa implementação. A grande verdade é que a lei geral de proteção de dados, ela necessita de uma mudança cultural de proteção de dados. E há uma série de equívocos que são colocados quando falamos da lei geral de proteção de dados. O primeiro deles é que nós não podemos mais coletar e tratar dados. Não é verdade. A lei geral de proteção de dados não proíbe a coleta e o tratamento de dados. E veja que eu estou sendo redundante, porque a coleta já é um tratamento de dados. O que a lei geral de proteção de dados diz e coloca é que todo tratamento de dados precisa observar um procedimento legal. E dentre eles, as bases legais para o tratamento. Uma das bases legais é o consentimento. Mas nós temos outras bases legais, como o legítimo interesse ou até mesmo uma necessidade específica em tempos de pandemia. Então, é preciso estudar a lei geral de proteção de dados e aqueles que trabalham com saúde precisam estudar sobre uma ótica específica, porque a lei geral de proteção de dados incide sobre esse direito fundamental da saúde não proíbe o tratamento de dados, mas requer um tratamento de dados adequado à legislação. Legal, doutor. Eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alespe dessa segunda-feira, já ficando o convite aí para o dia 29, dos 6 às 17 horas, esse seminário tão importante. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço a sua oportunidade. Um grande abraço. Eu conversei aqui no Jornal da Rede Alespe com o doutor Luiz Roberto Carbone, que no próximo dia 29 de junho vai ministrar em um seminário sobre a lei de proteção de dados e o direito universal à saúde. É mais um curso do Instituto do Legislativo Paulista. E brasileiros nascidos em setembro podem fazer saques e transferências do auxílio emergencial a partir de hoje, segunda-feira. Os valores são referentes à segunda parcela do benefício, mas não inclui os beneficiários do Bolsa Família. Os pagamentos da terceira parcela começam na quinta-feira e a partir de domingo para os demais beneficiários. Para a consulta da situação do benefício, basta acessar auxílio.caixa.gov.br ou consultaauxilio.cidadania.gov.br. E o Jornal da Rede Alespe vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já com mais informações para você.